Música Fala rapaziada beleza? Bom fiquem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal Que vai ser de Pixelmon Dark, galerinha Sim, 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 depois de muito tempo Sem fazer qualquer série de Pokémon aqui no canal, né Vocês sabem que teve aqueles problemas lá, que foi tirado do ar Aí os fãs começaram a fazer o mod do Pixelmon, né E fizeram esse Pixelmon Dark, que tá sensacional, galerinha Sério, tá muito legal esse mod aqui, sério Sério, eu tô, mano, em choque, em choque, em choque Então, meu, vocês vão ver todas as minhas aventuras aqui no Pixelmon Dark, galerinha E não sei se você quer que continue a série, ó Ó, se você quer que continue a série Pra todo mundo que gosta de Pixelmon, sabe, fala lá Olha, o Wolf começou uma série de Pixelmon Dark Aí manda pra ele, porque vai ser muito importante Beleza, galerinha? Então, meu, eu quero ver vocês arrebentarem o botão de gostei Se inscrever no canal aqui embaixo, ó Aqui embaixo, aqui embaixo E ativar o sininho, porque é muito importante, beleza? Mas, bom, pra quem é velho no canal Já sabe que as minhas séries de Pixelmon Ela tem bastante, como assim, interação com vocês, né, galerinha Então, meu, vocês vão ver ao longo da série Que eu vou interagir bastante com vocês E eu também posso chamar vários outros youtubers, galera Sei lá, chamar o, sei lá, o Cásio O Trevor O Luiz, o I, tá ligado? Posso chamar muita gente pra participar aqui da série Caso vocês queiram que ela continue, beleza? Então, meu, deixa aqui nos comentários quem que você quer que eu chame pra trazer aqui Sei lá, tirar uma, tirar uma espira, pegar uns pokémons Deixa aqui nos comentários quem você quer que eu chame, beleza? Ó, já temos um Charizard aqui, caraca Mano, faz bastante tempo que eu não jogo Pixelmon Mas eu ainda lembro, eu ainda lembro Eu só não sei muito dos pokémons de Alola, mano Tem alguns pokémons bem diferentes Mas, mano, meu objetivo principal Pra você capturar todos os pokémons novos desse Pixelmon Dark, sabe? Todos os pokémons novos, galerinha Então, mano, tem muito pokémon bacana Sério, vocês vão ver ao longo desse vídeo Quanto pokémon fera tem aqui, galerinha Então, vamos lá Pegar um pouquinho de madeira aqui já, né? Porque é normal, né? Começar uma série Survival Tem que pegar madeira, né, mano? Tem que pegar madeira Não adianta, não adianta, não adianta Beleza? E, bom, eu comecei com um item aqui, galerinha É o pokémon de fogo do pokémon Saimun Mano, muito da hora Ai, não consegui pegar ela ali Beleza, é o item Vamos ver aqui a nature dele Vamos dar uma olhada aqui Opa Status Ele é calmo É, não foi assim tão bom Pode ser um pokémon de fogo, né, cara? Geralmente, o pokémon de fogo, ó Igual o Wember, que ele é special Tipo, é bom até Tipo, assim, não é dos melhores Mas, por exemplo, o ataque dele aqui O Wember É um ataque special, tá ligado? Pelo menos não diminui o special O ataque dele, né? Tipo, que é 11 aqui Mas o ataque, mano Se for algum ataque físico Ele vai diminuir Então isso vai ser bastante ruim pra gente Então eu vou tentar focar esse item aqui, galera No... Em ataques special, tá ligado? Então vamos ver o que eu vou fazer aqui certinho Beleza? Bom É... Vamos pegar a pedra ali, né, mano? Vamos pegar a pedra aqui Ai, meu Deus Que coisinha mais fofa Oi Oi, tudo... Mano, olha isso Que bonitinho, mano Caraca Vamos jogar uma pokébola nele? Será? Vamos jogar uma 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 só, vai Uma só Vamos lá Makumba Sarava Fica na pokébola e sai fuma Makumba Sarava Ficou Simplesmente ficou Simplesmente ficou É a Makumba Sarava É a Makumba Sarava Na pokébola Não, certeza Certeza É a Makumba Sarava Não tem como não, galerinha Não tem como não É a Makumba Sarava Certeza Certeza mesmo Certeza Não, 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 não Quem confiou desde o começo de digitar uma? Não, 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 não Não é possível não, galerinha Uma Uma pokébolinha Pegou o pokémon Não, beleza É o Digarsby 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 Ele é um pokémon da... Novo também, né? Essa nova versão do Pixelmon Dark, né, velho? Caraca Eu nem vou fazer espada Porque não precisa, né, mano? No Pixelmon não tem mob, tá ligado? Então Não precisa ficar pegando, tipo, espada Essas coisas do tipo Porque, mano Não tem mob, então Não tem perigo Da gente morrer, né, cara? E bom Eita, deu uma travada aqui Bom, tem uma vila ali Eu vou ficar naquela vila mais ou menos Me localizando Por enquanto E agora eu vou dar uma exploradinha, mano Será que esse Graveler aqui Ele é da nova... Não, não é, mano Tipo assim Por exemplo Nessa nova atualização, galerinha Tem, tipo, o Graveler O... O Golem De Alola, tá ligado? Que é bem diferente Até agora há pouco Tinha um Golem aqui De Alola aqui perto, mano Mas eu não sei pra onde ele foi Infelizmente, cara Mas, mano É bem bacana mesmo E beleza Opa Já tem aqui um coisa Um Absol Mas eu não quero pegar um Absol Não quero Não quero Não quero Beleza Opa Já tem bastante coisa aqui, ó O que é essas plantinhas novas, mano? O que é essas plantinhas novas? Ramp Berry Hum Então as Berries ficam aqui agora Entendi Entendi Bacana, bacana Ó, tem um loot aqui Vamos ver o que ele vai... Pode vir pra gente aqui Opa Ele veio aqui uma... Uma Friend Ball A Friend Ball Nossa, eu não lembro, velho Caraca, faz muito tempo que eu não jogo Pixelmon, galerinha Mano, a Friend Ball Não, eu não vou querer, tipo Chutar Porque vai que eu erro, tá ligado? Mas beleza Tudo bem Eu vou deixar a Friend Ball ali Ó, aqui tem bastante Larvitar Aqui tem o Explode Que é um Pokémon bem bacana também Ó, ali tem o Onyx Tem o Skarmory Tem um Snorlax ali Mas, mano Eu quero ver Pokémons novos, mano Eu quero ver Pokémons novos Porque, mano Tá muito louco essa atualização, galerinha Tem muito Pokémon louco Vocês não fazem ideia, cara Sério Quem jogou tá ligado, né, mano Vocês tão ligado E, mano Tá dando umas travadas no meu computador, velho Esse mod do Pixelmon novo Que Jesus, mano Sério Sério Tadinho do meu computador Tadinho do meu bebê Opa Opa Meu Deus Que Pokémon é esse? Caraca Que Pokémon bacana, mano Deixa eu dar uma olhada nele Caraca Que Pokémon que eu sei, mano Deixa eu dar uma olhada nele É um Zaylos Caraca Eu nunca tinha Mano Eu cheguei a ver muito pouco O Pokémon Slamun Mas eu tô Vou começar a acompanhar Hoje, galerinha Tipo assim Pra me habituar, tá ligado A ver mais Mano Eu vou jogar essa Fred Ball nele Mano Eu posso estar fazendo cagada aqui Mas se entrar, entrou Se não entrar, não entrou Vai entrar Mas ficou Uia Uia Eu vou dar um escape Olha, ele deu Dragon Age Quer dizer que ele tem ataques dragões Ele leva seu dragão Bem provavelmente Ele é dragão Eita, que eu não consigo pegar Ah, peguei Beleza Bom Eu vou dar uma pequena volta aqui, galerinha E ver se eu encontro algum Pokémon novo Pra mostrar pra vocês Eu quero que vocês vejam, tá ligado Com seus próprios olhos, mano Os novos Pokémons, tá ligado Porque tá sensacional Sério Tá sensacional Então Eu vou dar uma pequena volta aqui Opa Ah não Não é É só um boss mesmo Nossa Eu achei que era Ah não Não é um boss não Nossa Não é mesmo não Uia Uia Que louco Que louco, mano Nossa, tio Que louco Tá sério, sério Tá muito bom, velho Tá muito bom Se não é uma versão Então beleza, galera Vou dar uma pequena volta aqui E se eu achar algum Pokémon aqui novo Eu volto E falo E mostro pra vocês Demorou Bom, galerinha Bem aqui no começo Tipo, bem no spawn mesmo Eu morri Olha O que que a gente tem aqui Vamos tentar Mano Eu não vou conseguir pegar ele Ai Ai, ele é bem legal, mano Eu tenho que conseguir pegar ele Ai, calma, calma, calma Que eu vou tentar Caraca, ele já quebrou a Pokébola? Não, não, não Vai, vai, vai Fica, 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 fica Fica Ai, fica Eu vou dar run Vou dar run Run, 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 run Run, 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 run Run, run Ai, maldito Mano, você não matou os Pokémon Agora você vai vir Agora você vai vir Por bem ou por mal Vai Ficou Ficou Não ficou Não ficou Não ficou Mais uma Mais uma Mais uma Vai, galerinha Deixa o like pra ele ficar Deixa o like pra ele ficar Ó, vocês não estão deixando o like Na verdade Acho que é quase impossível ele ficar Numa Pokébola normal, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais um Mais um Mais um Que vai pegar Eu vou até fazer a dancinha da Pokébola Vai A dancinha da Pokébola Vai, vai Agora ficou Até errei Meu Deus Errei duas Ai, volta Ah Meu Deus Eu tô errando todas Não, sim Eu tô errando todas Eu acho que eu tô vesgo Mas é essa Eu tenho certeza que vai ficar Meu Deus Ele tá quebrando todas as Pokébolas Muito rápido Muito rápido Não, eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Ah, beleza Tem uma lagada Beleza Vai, 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 vai Fica, 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 fica Cadê? Eu peguei Peguei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Que eu ia conseguir capturar Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei É a dancinha da Pokébola É a dancinha da Pokébola Eu falei Que eu ia pegar Quem confiou Mano Peguei Caraca Olha o tamanho desse bichão Olha o tamanho desse bichão Caraca Nossa Ele é Terra, mano É, terra Eu acho que é, né Terra Olha, ele tem ataque de metal Caraca Caraca Ele é um Pokémon bem bacana, mano Sério Bem bacana mesmo Gostei Meu Deus Não é Não é o que eu tô pensando Que é isso Isso não é o que eu tô pensando Até engasguei Até engasguei Eu ando no DuckTree Não, 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 não Parei, 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 parei Eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô chorando Sabe o que é o mais engraçado, mano Tipo assim O DuckTree O maiorzinho ali Ele tem o cabelo longo Tá ligado Aí O menorzinho Tem o cabelo curtinho Tipo um cabelo mais curto E o outro, mano Tem aquele cabelo, velho Sabe aqueles cabelos Que as mães faziam Assim Quando você é mais novo Olá Mano Eu vou ter que capturar você, cara Você é muito engraçado Sério Você é muito engraçado Aí Eu vou capturar ele, mano Eu vou capturar ele Vou dar um Stomp aqui Não vai matar Beleza Eu vou dar mais um Stomp aqui Que eu acho que não vai matar E agora a gente consegue Capturar ele Com uma Pokémon lá normal, velho Não dá Não dá Ô, louco Ô, cabeli Ô, cabeli Ô, cabeli Ô, cabeli Você não vai entrar não, cabeli Ô, cabeli Ô, cabeli Galerinha Todo mundo fala assim Nos comentários Ô, cabeli Você não vai entrar não Ô Vai, 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 vai Vai, 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 cabelinho Vai, cabelinho Vai, cabelinho Vai O cabelinho tá irritando O cabelinho tá tirando, galerinha O cabelinho tá tirando Ah Olha lá Tá tirando nós Não, não, não Ele não vai fazer eu gastar todas as minhas Pokébolas nele não, né Não, 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 não Vai, sai suave Sai suave daqui ainda Não Ô, cabelinho Você volta aqui, cabelinho Você volta aqui, cabelinho Você volta Ah, beleza Ah, vai ter que ser essa Pokébola É a dancinha da Pokébola Vai, vai, vai A hora nós conseguimos de novo Olha, fica vendo Olha lá Com a dancinha da Pokébola A gente consegue tudo Ah, não Não, 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 não Não, você não quebrou minha Pokébola, não Não, não Não Ô, cabelinho Ô, cabelinho Você tá tirando Cabelinho Você tá tirando Ô, cabelinho Você tá tirando Ó, vai, cabelinho Só fica, cabelinho Só fica Ai, eu tô muito triste O cabelinho conseguiu Fazer eu gastar Todas as minhas Pokébolas E tipo assim Eu só comecei com algumas Pokébolas normais Então O que eu vou ter que fazer? Minerar E pegar E fazer mais Pokébola normal Ai, meu Deus do céu Eu não mereço isso Eu não mereço isso Não mereço Bom, pelo menos aqui tem Tem coisa aqui Como que é a nominha? É É Apricorne Amarela Agora eu preciso de uma preta, mano Que eu consigo começar a fazer Ultra Ball já, né Cadê preta? Eu preciso de uma 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 Apricorne pretinha, mano Pra mim começar a fazer Minhas Ultra Balls já Né Não vai ter por aqui Tipo Pertinho Nossa Eu tô muito triste, mano O cabelinho Quebrou Fuziu todas as minhas Pokébolas Ah, mano Aí é bad Aí bateu a bad Aí bateu a bad Bateu a bad, galerinha Mas por quê? Porque foi o cabelinho Porque foi o cabelinho Simplesmente Simplesmente por isso Mas beleza, né Beleza Tudo bem No próximo episódio A gente vai fazer Muita coisa, galerinha Muita coisa mesmo E meu Eu quero muito Que vocês arrebentem O botão de gostei Aí embaixo, velho Pra continuar Essa série aqui no canal Porque Se não pegar Os 15 mil gosteis Galerinha Eu não vou continuar a série Então, velho Vocês têm que arrebentar O botão de gostei Beleza E deixe aí nos comentários Quem vocês querem Que eu traga Nos próximos episódios Beleza Mano, eu precisava De achar uma coisinha preta Mano Só isso Só uma apricórnio Pretzinha Não era pedir mais Não é pedir mais Não é Não é Não é Não é Não é Olha lá Não acha Não acha Simplesmente Não acha E mano Essas negócios Aqui Eita Que eu não sei Ah, quebrou Essas berries Novas Eu confundo muito Com algum pokémon Cara Só que não É sempre uma Opa Achamos Achamos A mardita Achamos A mardita Agora não é Consegue fazer Galerinha Agora a gente consegue Começar a fazer Nossas outra bolsa Aqui ó Já pegamos Belezinha Belezinha Agora é só voltar Pra aquela vila lá E começar a plantar elas Mano Começar a plantar elas Que elas próprias Vão tipo Começar a se dar mais frutos E vamos começar Uma plantação gigantesca De De ultra ball Eu também quero fazer Mano A dusk ball Porque ela é muito boa A noite Se eu não me engano Ela é x4 A noite Não é alguma coisa assim É um x2 Não lembro certinho Qual é a chance De ela pegar Mas aumenta bastante Tá ligado Galerinha Ó Tem um ghastle aqui Ah mano Eu queria poder pegar O Gengar Um dos meus pokémons preferidos Velho Nossa Mas beleza Então Vou voltar ali Pra vila Vou Vou pegar isso daqui Mano Que depois isso daqui Dá pra fazer Hurricane né Bom E outra coisa Galera Se quer que eu coloque O mod da Luke Pixelmon Aqui Mano Eu acho que ficaria bacana Não sei Tipo assim Tem muita gente Que curte o mod Da Luke Pixelmon Mas tem muita gente Que não gosta Sabe Tem muita gente Que acha que Fica Fica paia Fica chato Sabe De ver qual é o Luke Pixelmon Eu não sei Mano Eu gosto E não gosto Tá ligado Eu tipo assim Tanto faz Pra mim Se vocês quiserem Eu posso Colocar numa boa Mas se vocês não quiserem Eu posso deixar sem Também numa boa Tá ligado Aí vai de vocês Beleza Deixa eu ver Eu peguei um Iron Aqui Ai meu Deus Por que Por que Vida cruel Por que Por que Por que Vida cruel Por que Eu nem queria Eu nem queria Mano Esses Pokémons Novos Mano Sério Tá sensacional Galerinha Sério E você tem que ver Quando a gente chegar Ô Nossa Que lagado Que tá o servidor Mano Olha isso Olha lá Olha isso Tô quebrando carvão E não vem não Beleza Beleza Não Não Ou é o servidor Ou é a minha internet Deixa eu ver se aqui tá quebrando Aqui tá Olha lá Quebra um e não Beleza Beleza Ai meu Deus Tudo pra ajudar a Wolf Tudo 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 Mas beleza Não importa Não importa Vamos voltar ali pra nossa vida então Começar a se erguer aqui Né certinho Começar a fazer tipo Pokébola Começar a fazer as coisas básicas Que todo começo de série tem Né Mas galerinha Eu vou ficando então com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Você sabe Deixa seu like Porque é muito importante mesmo Pra série continuar Beleza E ela só vai continuar Se vocês arrebentarem o botão de gostei Beleza Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Deixem um like aqui embaixo Que é muito importante Tamo junto galerinha Valeu Falou E tchau